Música A Assembleia Legislativa do Rio presta homenagem ao centenário do ex-deputado federal Ismerino Oliveira Arruda. A solenidade foi conduzida pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que entregou a medalha Tiradentes para os filhos do ex-parlamentar. Nascido no município de Granja, no Ceará, Ismerino Arruda veio para o Rio de Janeiro, onde se graduou em medicina pela Universidade Federal do Rio, em 1946. Chegou a ser diretor da Casa de Saúde Santa Mônica e do Hospital Pedro Ernesto. Em 1954, ingressou na vida pública, se elegendo deputado federal pelo Estado do Ceará. Ocupou a cadeira no Palácio Tiradentes, que à época abrigava a sede da Câmara Federal, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do país. Se reelegeu em 1958 e com a ida da capital para Brasília, em 1960, também se mudou com a família. Ismerino ainda exerceu mais um mandato de deputado federal em 1962. A filha, Iná Cristina, foi quem recebeu a medalha das mãos do presidente da Alerje e relembrou a vida política do pai, que faleceu aos 91 anos em 2013, quando exercia o segundo mandato de prefeito do município de Granja, no Ceará, sua cidade natal. Eu pude presenciar vários políticos dentro da minha casa, José Sarney, que foi um grande amigo do meu pai. Eu convivi com todos esses políticos. Eu conheci Brizola, Tenório, Jânio, enfim, todos esses políticos da história do Brasil passaram pelo papai. Então, eu acredito que se o papai tivesse ficado em Brasília e não tivesse ido para a granja, onde ele voltou às origens dele, com certeza ele teria sido um homem muito conhecido no Brasil inteiro. Autor da comenda, o deputado André Siciliano destacou os feitos de Ismerino quando ainda era parlamentar no Rio de Janeiro. Siciliano relembrou uma foto de Ismerino ao lado de Ulisses Guimarães, sentados na cadeira de presidente dentro do Palácio Tiradentes, local que também teve o privilégio de ocupar. Nossa alegria de poder estar no encerramento do nosso mandato aqui na presidência, poder homenagear, reconhecer o trabalho do Ismerino, que foi um grande deputado. Mas volto a dizer, a inspiração dessa homenagem veio da foto que vi Ulisses Guimarães e ele conversando, postado na cadeira da presidência da Assembleia. Então, para mim, é uma honra poder reconhecer o trabalho do Ismerino, conhecer as Inais e poder rever aqui os meus presidentes. Goni Arruda também subiu no púlpito para falar das homenagens ao pai. Falou da relação de Ismerino com o Rio de Janeiro como médico, empresário e político e sobre duas heranças herdadas do pai, a paixão pela política e pelo clube de regatas do Flamengo. Diversos ex-presidentes e diretores do clube, inclusive, marcaram presença na solenidade e festejaram o reconhecimento a Ismerino Arruda. Eu, como filho de político, a gente acaba se entusiasmando pelas questões políticas, pelas causas políticas. E aí sim explica a minha relação com o Flamengo, que o Flamengo é a paixão desde que eu nasci. E, em dado momento, eu passei a atuar na política do Flamengo. Eu fui durante 20 anos deputado estadual, fui eleito cinco vezes pelo povo do Estado do Ceará, mas nunca deixei também de participar aqui do processo, junto com essas grandes personalidades que aqui estavam presentes. E destacando aqui o presidente Rodolfo Landim, que é o atual presidente, que faz um trabalho magnífico, exemplar e que, se Deus quiser, vai colocar o Flamengo cada vez mais no patamar internacional de destaque. E a gente fica muito feliz dessa homenagem. Também a gente sabe da história do pai dele, que se viu, estaria com 100 anos de idade, médico conhecido, político extremamente influente no Estado dele, de origem do Ceará, uma figura muito ilustre da história brasileira. Então, eu acho muito justo tudo isso. Legenda Adriana Zanotto